O coração rezando, pedindo e agradecendo a Deus pelo dom da nossa vida Hoje eu achei muito interessante porque recebi uma mensagem pelo WhatsApp Que trazia um texto que dizia mais ou menos o seguinte Que era dica para os amigos que já passaram dos 50 Nesse caso a dica é para vocês, todos que estão aqui Acerta quem já passou dos 50, levanta a mão De 60, 70, 80, 90 Então é para vocês que estão na plateia e para você que está em casa Na verdade não é dica para os que já passaram dos 50 Eu acho que esta dica é para nós, é para mim, é para você É para cada um de nós que queremos ser felizes Que queremos levar a vida um pouco mais leve, mais tranquila Sem se preocupar com coisas que não vão nos trazer resultados E é super interessante porque nesta reflexão, nesta mensagem As palavras eram muito objetivas A pessoa que escreveu é um autor desconhecido Realmente foi direto nas suas palavras Certamente é uma pessoa já bem vivida Por isso que ele diz que é dica para aqueles que já passaram dos 50 anos Mas é uma pessoa que certamente deve ter vivido uma experiência longa E chega um dado momento da vida que você vai tirando algumas conclusões Eu tenho 37 anos E já cheguei a algumas conclusões Bem jovem ainda Mas eu agradeço a Deus Por ter chegado a essas conclusões Conclusões dessas Do tipo que este mesmo homem Indicou para nós Primeiro Gaste o seu dinheiro com você Com seus gostos Com seus caprichos Está passando da hora de você usar o dinheiro Pouco ou muito Que você conseguiu economizar Mas usá-lo para você Não para guardá-lo Não guardar Para ser desfrutado por aqueles que não tem a menor noção Do sacrifício que você fez para consegui-lo É muito interessante Porque sobretudo Quando eu olho para as minhas velhinhas As velhinhas do padre Alessandro Que eu gosto muito Eu tenho observado isso Quantas e quantas de vocês Que estão com 70, 80 e até mesmo 90 anos E agora que acordou para a vida E ainda assim Há aqueles e aquelas que não acordaram Que estão tão preocupados Pensando que vai ter ainda mais 50 anos pela frente Não vai A Bíblia diz que Nós vamos viver até 80, 90 O resto é sofrimento Alguns chegam até 100 105 Talvez não mais que isso Não me recordo alguém Que tenha morrido com 110 ou 120 anos Veja Você trabalha a vida inteira Gasta o seu tempo Trabalhando Gasta sua saúde Gasta sua juventude Para juntar dinheiro Para juntar os seus bens E chega uma certa idade Que você não consegue nem usufruir Primeiro porque a saúde não permite A idade então nem se fala Quanto tempo perdido Quantas pessoas Quantas pessoas que ainda hoje Conseguiram acumular riquezas Bens materiais Mas não conseguem usufruí-los Chega um dado momento da vida Que não é mais tempo Para você fazer Maravilhosos investimentos Por mais que possam parecer bons Eles só trazem problemas Chega um dado momento da vida Que é hora de você ter muita paz Muita tranquilidade Principalmente você Que já está com a idade mais avançada Pare de se preocupar tanto Pela situação financeira Dos seus filhos Dos seus netos Ai eu tenho que juntar meu filho Eu tenho que juntar meu neto Eu tenho que dar uma casa para ele Eu tenho que dar um carro para ela Eu tenho que pagar a faculdade dele Eu tenho que pagar a faculdade dela Não se sinta culpado Por gastar o seu dinheiro Consigo mesmo Você provavelmente já ofereceu O que foi possível Na infância e juventude Como por exemplo Uma boa educação Eu já disse para vocês aqui Que o melhor presente Que se dá aos filhos e aos netos São os valores Os valores morais Os valores éticos E os valores religiosos É isso que você tem que dar Para o seu filho Para o seu neto Ensinar a eles os valores As coisas da vida O respeito O amor a Deus O respeito ao ser humano A caridade O perdão Estes são valores Que você deve dar mesmo E dar De mãos cheias A boa educação Com certeza Agora chega um dado momento Que a responsabilidade É deles Já não é mais a época De sustentar qualquer pessoa Da sua família Nesse sentido Ele dizia na frase A mensagem Que você deve ser um pouco egoísta Tem que ter uma vida saudável Sem grande esforço físico Hoje a gente fala tanto De fazer ginástica De cuidar A saúde Caminhar Comer bem Dormir bem Tem que usar Tudo do melhor Com você O Papa Francisco Disse isso Use o seu melhor perfume Perfume Use a sua melhor roupa Gaste tudo com você Faça bonito pra você Não pros outros Você não tem que se preocupar Com o que o outro pensa O que o outro vai dizer Tem que ter A sua personalidade Quem se preocupa Com o que o outro diz Ou com o que o outro vai dizer É uma pessoa Que não tem personalidade Tem gente que diz assim Rapaz Eu tenho a minha personalidade Eu não sou o que os outros Querem que eu seja Eu não faço O que os outros Querem que eu faça O dia que eu começar A fazer o que os outros Querem que eu faça E começar a ser O que os outros Querem que eu seja Eu deixo de ser eu Eu não sou mais O Padre Alessandro E você não pode Permitir isso Claro que respeito Acima de tudo Aceitar As ideias do outro É também respeitar Aceitar a posição do outro É também respeito Compre o melhor E o mais bonito Que esteja ao seu alcance Mas Gaste com você Até a próxima E aí